E para nossa surpresa, a Funko Pop voltou a lançar alguns Pops de O Senhor dos Anéis em algumas edições limitadas e exclusivas. O primeiro desses novos Pops que adquiri foi o do Frodo naquela cena em que ele deveria jogar um anel no fogo da perdição. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal do novo Funko Pop com edição limitada do Frodo. Essa nova edição foi lançada na San Diego Comic Con de 2023 e o meu veio com o selo Summer Convention. Eu comprei esse item em um lugar muito interessante que estava com o melhor preço no dia. Eu o adquiri na Shopee. Sim, dá pra falar que é o Frodo da Shopee, mas é oficial mesmo. E quando se fala em Hobbit, ele tem que aparecer, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Olha só, diretamente da onde? Da Shopee, galera. Foi lá que eu achei o melhor preço. Porque não tá fácil não. Foi um Copop aqui no Brasil. Olha, os preços estão lá em cima. Claro que tem influência aí do dólar e tudo mais. Mas subiu muito, muito mesmo assim. A média de valor do Foucault Pop é o tamanho normal assim, né? Tamanho padrão há uns 4, mais ou menos 5 anos atrás. Uns 4 anos, né? Era uma média aí de R$ 90. Você achava uns fungos legais, uns Pops legais por R$ 80. Dava pra achar. Hoje, dificilmente você acha um Funko legal por menos de R$ 150, R$ 160. Do Senhor dos Anéis mesmo, esses mais antigos aí, passa a casa dos R$ 200, viu? Olha, veio até um brindezinho aqui, tá vendo? Legal. Vou deixar a divulgação aí, ó, a loja. Então tá aqui. Vamos abrir aqui, hein? Nossa, o que é bem amassadinho aqui, hein? Olha só aqui, hein? Gosta de caixa aí, já não dava pra ficar aqui com essa caixa, né? Mas olha só aqui, ó. Funko 2023. Summer Convention, Limited Edition. Então, a edição limitada aqui da Summer Convention. Tanto que atrás não tem a coleção, uma coleção nova, assim, na verdade, estão lançando meio que separado, né? Tem também o do Sméagol. Que bonitinho, né? Olha só. Que bonitinho, né? Todo sujinho aqui. Que bonitinho aqui, quase que queimado ali, né? Do fogo da montanha. Os pésinhos peludos aqui. Aquele macacãozinho dele. E aqui, ó, um anel. Tomar cuidado pra não quebrar isso aqui. Corrente aqui. Bem detalhado os cortes dele aqui, ó. Cabelo bagunçado. Tô vendo se girava aqui, mas esse não gira não. Tem uns que a cabeça gira, mas esse não gira não. A orelha é um pouquinho pontuda aqui, né? Vocês podem perceber. Muito bonitinho. Curti demais. Ficou muito bonitinho esse Frodo, né? Como eu disse no começo do vídeo, é aquela cena em que ele deveria jogar o um anel no fogo da perdição, mas não joga. Se você curtiu esse pop do Frodo, corra porque já estão se esgotando. Na data de postagem desse vídeo, eu consegui achar alguns na internet com preço médio de 160 reais. E tem poucos desses itens disponíveis na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição e você comprando com o meu link não tem custo adicional e ainda ajudará o canal. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma